Fala gente bonito, bom com vocês? Você quer saber o significado da palavra ou da expressão host family? O que é host family? E alguns exemplos também? Então tá bom, fica ligado que eu vou falar pra você tudo direitinho, de uma maneira descomplicada, logo após a vinheta. Oh, demora pra caramba eu vou fazer esses vídeos. Deixa um joinha aí, vai? Então vamos lá. Host family é a família que recebe você na casa deles, normalmente é numa situação internacional. Vou ler aqui a descrição americana pra você. A host family, uma família que convida, né? Refers to a family, fala sobre uma família, who invites a non-family member, que convida uma pessoa que não é membro da família, typically, normalmente, from a different country, de um país diferente, or culture, ou uma cultura diferente, cultura diferente, to stay at no cost, pra ficar com eles sem custo nenhum, certo? Então essa é a definição de host family. Fala aí comigo. Host family. Mais uma vez. Host family. Host family. Legal. Eu vou te dar alguns exemplos, mas antes de te dar alguns exemplos, eu queria falar pra você que nesse canal você vai aprender inglês de uma maneira descomplicada, não importa o seu nível. Então, já faça a sua inscrição e ative as notificações pra não perder nenhuma aula, tá bom? Então vamos lá. Aos exemplos. Tem dois exemplos aqui pra você. Her host family welcomed her with balloons at the airport. Então, a família host dela, né, recebeu ela com balões no aeroporto, tá? Então esse é o primeiro exemplo. Segundo exemplo, um pouco mais triste. Most host families are great. A maioria dessas famílias que recebem são boas. But sometimes, mas às vezes, we hear horror stories. Nós ouvimos histórias horrorosas, ou de horror, of people who stayed, de pessoas que ficaram com terrible host families, com host families que foram terríveis, certo? Então, é isso aí. Bem simplesinho o vídeo, só pra te explicar host families, te explicar como é que fala host family. Se você gostou da aula, deixa o like e compartilha com os amigos, tá bom? Valeu pra todos vocês. Aquele abraço!